Hello, meus amores! Iniciando mais um vlogzinho aqui com vocês. Estou aqui iniciando meu vlog com essa princesa que tá comendo o brinquedinho dela. Gente, hoje é quarta-feira... Não, mentira, hoje é quinta-feira. Iniciando mais um vlog aqui com vocês. Como que vocês estão, hein? Vocês estão gostando dos vlogs? Vocês, conta aqui pra mim se vocês estão gostando da minha frequência aqui no canal. Tô muito feliz de estar conseguindo postar vídeo pra vocês. E, gente, vou fazer agora o meu café, que estou o quê? Mortíssima! Olha a situação desse cabelo. Vou fazer alguma coisa pra eu comer. Depois eu já vou logo tomar meu banho. Tô aqui, ó, com roupinha de academia ainda. Sentei, só tirei, gente, o meu tênis mesmo, ó. Tô de meia. E vim aqui brincar um pouquinho com a Nina. Vou arrumar minha cama daqui a pouco também. Mas primeiro eu vou fazer o que eu vou comer. Enfim, vou lá e vou mostrar pra vocês. Acho que eu vou fazer uma pizza de... De tapioca. Ai, que delícia, gente. Muito bom. Vou lá fazer e volto aqui pra mostrar pra vocês como que eu fiz. Vou fazer, né, a minha pizza de tapioca. E comprei algumas coisinhas do mercado também. Comprei bisnaguinha, trouxe pra minha irmã também tomar café. E aqui, gente, está o suplá que a minha mãe fez me mostrar pra vocês. Olha que lindo. Pra colocar o prato em cima, tirar uma foto. Fica maravilhoso. Eu não sei onde tá meu prato, mas depois eu coloco aqui pra vocês verem. Fica incrível. Ficou prontinho o meu café. Olha, gente, tapioca, presunto e queijo, tomate e orégano. Hum, que delícia. Tô salivando aqui, agora eu vou comer. Gente, por aqui já é boa noite. Nem dei minhas caras mais aqui, né. Vim mostrar pra vocês a minha janta, ó. Arroz, um caldinho de frango, um pedacinho de frango. Minha mãe fez frango com batata, então eu peguei um pouquinho aqui. E aqui temos uma batata doce. E essa vai ser a minha janta de hoje. Sexta-feira, por aqui. Acordei agora há pouco. Tô até com a cara inchada. Vou fazer alguma coisa aqui pra comer. Acho que eu vou comer bisnadinha mesmo. Tô com preguiça de fazer tapioca. Ou um ovo, não sei. Então, eu comprei requeijão. Acho que eu vou comer bisnague com requeijão. Aí eu venho aqui mostrar pra vocês. Hoje já é sexta-feira, né. Vou tentar gravar o meu final de semana pra vocês. E aqui no canal agora, gente, vai sair dois vídeos por semana. Um na quarta-feira e um no domingo, tá? Então, me diga aqui nos comentários se esse dia tá bom pra vocês. Tá bom em sair vídeo? Se vocês vão assistir os dois. Coloca aqui pra eu saber. Aqui, gente, vai ser o que eu vou comer, ó. Bisnaguinha. Eu amo isso aqui. E requeijão. Requeijão eu comprei o tradicional mesmo, tá? Então, vou tomar meu cafezinho agora. Mais tarde eu volto aqui pra falar com vocês. Noite de hoje com gordice. Olha só essa pizza maravilhosa. Essa pizza aqui é lá da Gruta. Pra quem é aqui da região. Acho que já conhece, né, o restaurante da Gruta. Maravilhosa. Olha, a gente pediu aqui de batata 4. Que vem com um pedaço de carne. E aqui de frango com catupiry. Olha, gente. Sensacional. Agora eu vou comer. Já tô com meu pratinho aqui, ó. Minha irmã também vai comer. Vocês não imaginam o peso disso. Olha essa borda. Gente, estou aqui. Dando continuidade a esse vlog que eu comecei. Tô aqui no Instagram porque eu gostei desse filtro. O chatinho do Bruno tá aqui. Eu tô na loja dele hoje. Vim fazer estoque de produto, né. No final do ano já tá aí. Bastante trabalho, graças a Deus. Mas, gente. Comi bastante coisa. Final de semana, viu? Comi lanche. Hoje eu comi comida japonesa. E não gravei pra vocês. Porque o Bruno gosta de aparecer nos meus vídeos, sabe? E aí eu nem gravei. Mas, ao longo da semana eu vou gravar mais um pouquinho pra eu liberar esse vídeo ainda na quarta-feira pra vocês. Terça-feira por aqui, gente. Agora são 8h34 da manhã. Não sei se vai dar pra vocês verem. Já fui pra academia. Já voltei. Agora estou aqui em casa já, né. Vou fazer o meu café. Vou ver o que eu vou comer aqui. Eu recebi algumas coxinhas. Vou mostrar pra vocês aqui agora também. Vou gravar uns stories lá no meu Instagram. Se você não me acompanha por lá, tá sempre aqui na descrição do vídeo. Arroba jacarodriguesblog. Já corre lá, gente. Vai lá me seguir. Eu vou encerrar esse vlog provavelmente hoje pra estar liberando pra vocês amanhã. Então, não perde nada do que eu mostrar aqui, tá? Não vai ficar um vlog tão grande. Mas eu espero muito que vocês gostem. Porque eu comecei gravando ele na semana passada. Eu ia gravar final de semana, gente. Mas eu não fiz nada final de semana. Eu saí à noite pra comer lanche. Comi lanche. Não sei muito pra vocês. Porque era um lugar mais movimentado. E tava tendo as restrições das mesas e tudo mais. Mas eu fiquei com vergonha. Tava tendo o distanciamento tudo certinho. Mas, gente, agora com essa política que tá acontecendo na cidade, né. Não tá tendo mais coronavírus. Coronavírus acabou. Então, eu vou ver aqui o que eu vou comer. E depois eu volto pra mostrar pra vocês. Ai, gente. Olha só esse carinho. A querida Jaqueline com carinho, Ivone. Jaqueline. Sério. Isso aqui já ganha o coração, né. Jaqueline. Com carinho e agradinho. Ai, eu amei, gente. Aqui são as coxinhas fit que eu peço. Dessa vez, eu pedi também risole. Se eu não me engano, é de quatro queijos. E de pizza. Mas eu vou mostrar tudinho pra vocês agora. Tá tudo aqui. Olha, gente. Num saquinho. Essa daqui é uma coxinha de frango, ricota e milho. E são três ingredientes. Farinha de trigo integral. Chia, quinoa e linhaça. Essa daqui é uma coxinha diferente. A massa dela é de batata doce. Essa é uma coxinha detox. De músculo, gente. Essa daqui é de abóbora cabotiá com músculo. Aí aqui também temos risole de pizza. E o risole de quatro queijos. Eu já peguei aqui a minha air fryer, né. Pra fazer, né. E experimentar lá no Instagram pro pessoal ver. Ó, coloquei aqui a de ricota. Com frango e milho. De quatro queijos. E a detox. Eu vou fazer as três. Vou dar uma mordidinha em cada uma pra mostrar por lá. E depois... Agora eu vou tomar meu café, né. Mas depois eu vou mostrar tudinho lá. E volto aqui pra mostrar pra vocês também. Aí, gente. Que tá uma baguncinha. Mas aqui, ó. Já coloquei aqui. Vou fazer um... Um caputino, ó. Ali tá o leite. Depois eu coloco essa cápsula aqui. Então, vou esperar fazer. E depois eu já vou... Ver ali a coxinha que vai ficar pronta também. E vou ver o que eu vou comer. Estou aqui com o meu cafezinho. Vou comer um pãozinho integral. Dois pedaços de queijo. O meu caputino. E eu passei no pão o creminho de ricota. E o queijo que eu tô usando é o queijo minhas, tá. Então, vai ser o meu café. Porque eu estou fazendo aqui as coxinhas pra eu poder experimentar, né. E aí, eu venho mostrar pra vocês. Então, por enquanto, eu vou comer só isso mesmo. Parei aqui um pouquinho, gente. Tava mexendo no computador. Pra mostrar... Meu corpo pra vocês hoje. Estou inchada porque estou de TPM. Amanhã eu vou na nutricionista. Mas eu vou começar um vlog novo pra vocês. Eu vou encerrar esse vlog hoje. Vou lá comer agora. Porque já estou com fome. Já é mais de meio dia. Deixa eu ver que horas são. Olha, gente. Já é meio dia e vinte. Então, vou lá comer. E... Tô com fome, mas não é aquela fome também, sabe. Eu tô com bastante cólica. Muita, muita cólica, na verdade. Minha barriga tá doendo bastante. Coloquei essa roupinha, né. Meio nada a ver esse short branco e TPM, mas... É um short mais confortável, ó. Ele tá... Tá bem larguinho pra mim, tá vendo? Então, ele fica super confortável no corpo pra ficar em casa. Estou aqui com uma baguncita. Planner. Computador ligado. Vou começar já. Iniciar. Iniciar não, gente. Vou começar a editar esse vlog. Pra poder liberar pra vocês. Eu vou passar pro computador hoje. Enfim, vou lá comer. E depois eu acho que já vou finalizar. Pra eu iniciar um vlog novo amanhã. Que eu vou na Nutricionista. Quero mostrar tudo pra vocês. Eu dei uma pequena esquentada ali no micro-ondas. O que restou das coxinhas, né. Que eu gravei lá pros stories mostrando. Essa daqui. A massa dela é de batata doce. Essa daqui é de farinha integral. De quatro queijos. E esse aqui é frango, ricota e milho. Ai, gente. Tô salivando, né. Então agora eu vou almoçar. Esse aqui vai ser o almocinho de hoje. Bom, meus amores. Esse foi o vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esquece de deixar um joinha aqui pra mim. Se inscrever aqui embaixo no canal. De me seguir lá no meu Instagram. Gente, eu lancei um desafio fitness. Agora pro final de ano. Corre lá pra vocês acompanharem tudo. Vou liberar um grupo no WhatsApp. Pra vocês também que queiram participar. Então entra aí no meu Instagram. Vai lá me segue. Pra vocês participarem do desafio. Vai ser bem legal. Pra gente conseguir dar uma boa secadinha agora. Nesse final de ano. Gente, pra quem quiser ir viajar. Ir pra um sítio. E se sentir bem consigo mesma. Se sentir bem com o corpo. Com a autoestima. Então é isso. Um big beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.